Que cozinha bagunçada, gente. Daqui a pouco ela vai estar toda limpinha. Olha pra isso, tudo bagunçado. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha eu lá no espelho. Gente, tô aqui terminando de me organizar, já coloquei minha roupa, vou sair, tô ajeitando aqui as coisas, tá deixando tudo organizado, gosto de deixar tudo organizado, minhas coisas. Aí vou vendo o que que tá fora do lugar, pra colocar no lugar. Então, aqui já pintei meu cabelo, já coloquei meu brinco, já me arrumei, coloquei esse, usei esse creme, gente, ó. Esse creme é maravilhoso, gente. Deixa eu ver. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Esse creme é maravilhoso, muito gostoso, gente. Eu ganhei esse creme já tem tempo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, gente, eu abri, ó. Ele é maravilhoso, ele é cheiroso, maravilhoso mesmo. Super maravilhoso também, né? Dizem, porque eu não sou muito fã do negócio de maca, mas ele, eu ganhei ele, já tem um tempo que eu ganhei, não usava, mas isso agora eu tô usando. E aparece que minha pele tá melhorando com ele. Aí eu uso ele. Aí coloquei esse brinco hoje. Ai, tô conseguindo tampar aqui ele. Aí, gente, é isso. Tô, já, já coloquei minha marmita no lugar. Já coloquei minha marmita. Minha marmita na sacola, gente, na bolsa pra levar. Eu uso também esse também. Eu gosto também desse aqui, ó. Gostei muito dele. Esse perfume essa semana, comprei esse perfume, mas que minha filha tá vendendo, mas eu não gostei muito dele, não, porque ele é meio açucarado, forte. Eu não gosto de perfume forte. Eu uso esse aqui, esse pimente. E eu usava um outro também que eu ganhei, que meu marido me deu, que também acabou, que eu já gostava dele. Não sei se eu tenho ainda o vaso dele, que eu joguei fora. E aqui, gente, a maioria é o que ganho, eu não compro. Acho que eu joguei fora, que já tá acabado. É um da Boticário, gente. É um da Boticário, gente. É muito, muito, muito bom. Aqui eu guardo algumas coisas minhas aí, algumas coisas eu guardo aqui, nesse armalhozinho. Ganhei esse sapato, gente, pra trabalhar, mas não deu no meu pé. Ficou grande e eu não tenho como trocar, porque quem me deu perdeu a nota. Eu não sabe mais a nota, que foi meu filho. Foi no Dia das Mães. Esse sapato também, gente, eu ganhei no Dia das Mães. Mostrar pra vocês direitinho. Dia das Mães também, eu ganhei esse sapato, tá vendo? Eu não sei como é o nome dele, não. Tem o nome dele, mas ele é bem confortável, bem gostosinho, já, de calçar. É maravilhoso. Minha filha que me deu, eu amei, amei, amei mesmo. É tanto que eu fico guardando pra não usar, pra não ir trabalhar, né? Porque é bem confortável mesmo. Às vezes eu vou trabalhar com ele, às vezes não, pra poder ele vir, pra deixar ele mais, pra ver se dura mais. Mas ele é maravilhoso, esse sapato. Então é isso, Zé. Zé, já que já tá, cadê ele? Bateu aqui na porta, já saiu. Oi! Aqui, ó. É o que, Zé? Hein? Ó. Explica como que ele fica, tá vendo? Vem fazer o que aqui? Vai pra casa aqui, você não vai ficar ninguém aqui, não. Aí é assim, quando a gente vai sair, ele já chega, já vem doido pra dar a casa dele pra cá, porque ele não quer ficar em casa só. Aí já foi lá ver Suelo. É assim. Né, Quinho? Aí, ó, como fica. É o que, mãe? É o que? Hein? Eu nem sei, gente. Segura o celular assim, tá gravando. Aí tá passando ali o jornal e eu tô já pra sair. Aí é isso, gente. Um pouquinho só desse... Eu vou mostrar pra vocês a minha cozinha. A cozinha tá assim. Tá vendo aí, gente? Aqui fora, gente, tá assim, tudo escuro. Ó. Roupa no varal. Ainda não tirei aqui, essa roupa aqui, ó. Ainda não tirei, tá aqui ainda, porque não secou ainda, essa roupa aqui. Ainda não secou. Porque tá chovendo todos os dias. Hoje que tá um dia lindo, hoje não tá chovendo, não. Mas choveu a noite. Acho que eu vou deixar essa aqui aberta. Pra ficar forte. Pra gente tirar a cara, porque a cara tá muito... com muita umidade. Ali o jornal tá passando, o jornal da manhã. E é isso, gente. Minha cama já tá organizada. Organizei. Dobrei minha coxa ali. Vou ter minha roupa ali. Aqui minha roupa de dormir. Eu coloco aqui em cima e deixo aí, porque não vai ficar ninguém em casa. Vai só ficar... A casa vai ficar só, fechada. E é isso, gente. Meu dia... Já fiz tanta coisa hoje, depois que eu levantei. Mas... Agora eu já vou pra loja ajudar meu filho. Ali, gente, é coisa dos meus filhos. Não é nada meu ali. Naquela televisão não funciona, gente. Ela não funciona de jeito nenhum. Tem que comprar um... Uma parede pra poder lá funcionar. Ela tá boa, mas não funciona. O povo daqui não liga pra nada. Infelizmente, não liga pra nada. Não. Não. Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.